Aqui é o André do Switch em Brasil, no vídeo de hoje eu vou falar de algo que me irrita quase sempre Que é jumpscare, o que é jumpscare? Esse termo utilizado Jumpscare é aquele susto que você encontra bastante em filme Que tem o pá e aí você leva um susto, é isso, esse é o jumpscare Como eu falei, filmes, principalmente filmes B, filmes de terror com menos dinheiro Eles aproveitam bastante o jumpscare para dar o sustinho na galera Então, por exemplo, atividade paranormal, filme barato e etc Tem um monte de jumpscare naquele filme Você pega um filme com mais dinheiro, com uma história mais bem trabalhada Tipo o It, por exemplo, o It tem jumpscare, mas é mais pontual Então assim, como eu falei, é uma técnica muito utilizada em filmes Porém, ficou muito comum nos jogos também Principalmente ali no começo de 2010 até 2015 Que a gente viu esse aumento de jogos indie de terror Que a gente começou a ver bastante jogos que utilizavam essa tática Pô, quem não lembra aí dos trocentos jogos de Slenderman, né? Que o que você morria era um jumpscare, o bicho Aí você teve o Five Nights at Freddy's Outro jogo aí também que utiliza bastante jumpscare Então assim, nesse começo aí de 2010 a 2015 A gente começou a ver vários jogos indies Utilizando o jumpscare, né? Como uma maneira de assustar a galera e dar sucesso no YouTube, né? Que o pessoal adorava ver os outros se assustando, né? Então, nessa época aí, o PewDiePie ficou gigantesco Trazendo vários jogos de terror E o pessoal gostava de ver ele se assustando Eu só peguei o PewDiePie aqui de exemplo Mas vários youtubers cresceram nessa época aí Jogando jogos de terror e tomando susto Mas então, por que que eu odeio essa prática? E eu dei alguns exemplos aqui Five Nights at Freddy's e os jogos lá de Slenderman Que é o assustar por assustar, né? Tipo, não tem uma construção, não tem nada, né? É só um susto que veio no hype aí dessa época Que eram os jogos que davam um susto e tal E o pessoal assistia os outros tomando susto, né? É diferente, por exemplo, de um... Eu vou pegar um jogo da minha época aqui, tá? Resident Evil 3 Resident Evil 3 lá no Playstation Tem uma cena, né? Que você tá dentro de um lugar fechado ali De uma casa E aí o Nemesis, ele pula de um vidro e tal E ele assusta você nessa hora É um baita susto e tal Do bicho aparecendo assim do nada Mas essa é uma cena, né? Do jogo inteiro Se eu não me engano tem outras cenas assim Mas é algo bem pontual Que te assustam, certo? Então é assim Mas... Mas eles também utilizam isso Como eu falei, né? De um jeito certo Você tem um clima de tensão e etc Você sabe que você tá sendo perseguido E aí o bicho aparece do nada Vindo de uma janela Que você não tava esperando E aí você leva um susto Mas tem uma ambientação ali Certo? Então você meio que tá esperando Que em algum momento isso vá acontecer O Resident Evil 7 Eu acho que o Resident Evil 7 Ele usa isso de uma maneira errada É mais susto pelo susto Não tem uma construção Pra mim, pelo menos Não teve uma construção tão boa Como foi o caso do Resident Evil 3 Que também utiliza o Jump Scare De uma maneira que eu acho mais sensata E eu falei que a gente vê isso em filme, certo? Justamente Quando você tem mais dinheiro Você consegue fazer uma história de terror Que não precisa apelar pro Jump Scare Porque você tem os elementos ali Que tão sendo construídos Quando você tem menos dinheiro Geralmente índies O Jump Scare ajuda a promover seu jogo Porque as pessoas vão ver os outros se assustando E vão assistir vídeos E o seu jogo vai ficar famoso Então, é mais ou menos igual no cinema Filmes que tem pouco dinheiro Abusam bastante do Jump Scare Pra serem assustadores Filmes que tem mais dinheiro Geralmente conseguem envolver a galera Com uma história mais pesada por trás E eu percebi recentemente Que por conta dessa moda Que teve de 2010 a 2015 O FNAF tá aí até hoje Pra provar que deu muito certo FNAF é Five Nights at Freddy's Esse tipo de jogo Meio que tá voltando E aparecendo no Switch também Vários jogos baratos De um, dois, três, cinco dólares Que é só Jogos de Jump Scare Não tem Algum ou outro ali Até vai ter uma história e tal Mas a maioria deles São jogos baratinhos Só pra dar susto Que não tem, tipo Um desenvolvimento Uma história Um elemento Alguma coisa ali Por trás disso tudo Não É só o sustinho É só o É só o susto pelo susto É só pra Vender barato Pro pessoal se assustar Fazer Fazer vídeo E aí O jogo ficar famoso Aí mais uma vez Eu sou muito Contra esse tipo de prática Porque você Você não tá fazendo um jogo Você tá fazendo um simulador de susto E é só isso Eu falei assim O Five Nights at Freddy's Ele até tem uma história por trás Depois foi crescendo A lore ficando enorme Ok Né Mas o susto dele Eu acho que é um susto fraco Né É só um susto pelo susto Mas depois Beleza Começou Criou-se uma história Ali por trás Uma lore E etc O Slenderman É só o susto mesmo Né Enfim Não tem nada de mais Mas é Mas assim Essa moda Meio que tá voltando Tem um monte de jogo Assim surgindo Na Steam No Switch Etc Como eu falei Jogos baratos E que não Que não tem um proveito Né É só É só um monte de Sushinho Que da minha visão Estraga um pouco Né O O jogo de terror Eu curto jogos Que tem Terror Né Mas que tem Um envolvimento Por trás Deathmark É um jogo de terror É um visual novel De terror De exploração Mas ele tem uma história Bem pesada Por trás Ele tem até Algum ou outro Jumpscare Mas é algo Pontual E geralmente Apresentando elementos Importantes Para a história A Yomawari The Long Night Collection Né Vai lançar a continuação Agora no Switch Também É outro jogo De terror Que tem um ou outro Jumpscare Mas ele tem uma história Por trás Envolvente Interessante Né E eu tô citando Dois jogos aqui Que eu recomendo Bastante O Spirit Hunter A NG Né É outro jogo Tem alguns elementos De jumpscare Mas ele também É um visual novel De terror Com uma história Densa por trás E o motivo De eu Não gostar De jumpscare Mais uma vez Vai que eu não gosto Do jumpscare Eu não gosto Como ele é utilizado É porque Esse Esse monte De jogo ruim De terror Cria uma fama De que jogos de terror Sempre serão isso E acabam afastando As pessoas Dos bons jogos De terror Que tem uma história Envolvente por trás E que são jogos Muito interessantes Então Como tem muito Jogo de jumpscare Que custa Dois dólares É As pessoas Não vão querer pagar Quarenta Cinquenta dólares Num jogo de terror Né Bom Porque Pô Tem um monte de jogo De dois a três E cinco dólares Você acha Todos eles horrorosos Por que você vai gastar Cinquenta dólares Sabe Eu até entendo Né Como é que Por ser jogo de terror E a única ideia Que você tem De jogo de terror É jogo de sustinho Que assusta a pessoa E acaba Né Você não vai querer Gastar uma grana Nisso Em larga escala Um jogo de terror Que dá sustinho Acaba de quarenta De quarenta horas Né É claro Os jogos de terror Grandes Que eu citei aqui Não são jogos de sustinho São jogos de história Né Histórias que envolvem Elementos de terror Como eu Enfim Como são livros de terror Como são filmes de terror Bem feitos Só que por causa Dessa leva de jogo Barato Vagabundo Né Isso afasta um pouco Principalmente Quem É mais novo Ou pra quem Não conhece Jogo de história Ou pra quem Não entende De gênero De jogo É um jogo mesmo Acha que jogo de terror É jogo de susto Né E não necessariamente Jogos de terror São jogos de susto Né Porque o Resident Evil Começou como um jogo De survival horror Depois virou um Action Adventure E depois voltou As origens Né Survival horror Né O Resident Evil Por exemplo Nasceu como um Survival horror Um jogo de terror Né E sobrevivência Os jogos que eu citei aqui São jogos de terror E visual novel Né Visual Visual novel terror Ou visual terror Alguma coisa assim Né São jogos de terror Mas eles também São visual novels Visual novels Interessantes E que tem momentos De susto Mas Não dependem Só disso Pra envolver o público Porque não é a função Do jogo de assustar A função do jogo De contar uma história Certo? Né Como são Os livros do Stephen King Né A função dos livros dele É contar uma história História de terror Mas Mais do que uma história De terror É te contar uma história É te passar uma história E é por isso Que realmente Que Esses Sustinhos Me irritam tanto Porque Afastam pessoas Que talvez Iriam se interessar Em boas histórias de terror Mas já tem esse preconceito Que Né Jogo de terror É jogo de sustinho E a pessoa não quer se assustar Logo Ela não quer jogar Jogo de terror Sendo que tem muitos Jogos de terror Excelentes aí Né Perdidos No Switch Né Justamente por conta Aí desse Desse preconceito Mas é isso gente Me conta aqui embaixo O que você acha De jogo de terror Você gosta de jogos de terror Você gosta de jumpscare Você odeia jumpscare É E eu vou ficando por aqui Valeu Falou Um abraço Até a próxima Tchau